Don't you know, anything I did for you Wanna let me got this, let me got this, let me got this Don't you wish you know, anything I did for you Don't you wish you know Essa mina é perdição, não tem jeito não Sorry tive que vir te ver Outra noite foi confusão, no clima um milhão Até esqueci de te dizer, sorry Girl, sorry, não quero algo sério com você Mas tu sabe, sempre que quiser você vai ter Mais tarde, passo na sua casa pra fuder Muita sacanagem, fuck love até amanhecer Girl, sorry, não quero algo sério com você Mas tu sabe, sempre que quiser você vai ter Mais tarde, passo na sua casa pra fuder Muita sacanagem, fuck love até amanhecer Sorry baby por eu te fazer feliz Toda essa história foi só ilusão Volta, fecha a porta e apaga a luz Do quarto, entre quatro parece pura distração Não troque o que você sempre quis Por um simples momento, escolhas são difíceis Mas nenhuma delas eu entendo Se querer demais não vai achar e acabar perdendo E no final de tudo se arrepende Vai voltar cedendo Hot bro, yeah Homem slowly I have a surprise, babe So let's go, yeah Na minha cama Eu sei que tu gosta, então baby volta Só não fica de drama Posso te fazer feliz Sei que tudo que eu tenho é o que você ama Quantas vezes já falei, não se envolve Fecho a porta do quarto que nós dois resolve Mas se quiser mudar um pouco A gente vai pro banco de trás da minha e vou Sempre alcanço seu ponto mais fundo Cheio de intenção Pra te ouvir de mim Eu vou do ponto A Ao Z Pra te enlouquecer Ficou tão molhada Que transborda hidro da Privé Pode ficar suave Quando acordar nem vai me ver Eu sou eu Pode ficar suave Quando acordar nem vai me ver Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Não quero algo sério com você Mas tu sabe Sempre que quiser você vai ter Mais tarde Passa nessa casa pra fuder Muita sacanagem Fique logo até amanhecer Eu sou eu Não quero algo sério com você Mas tu sabe Sempre que quiser você vai ter Mais tarde Passa nessa casa pra fuder Muita sacanagem Fique logo até amanhecer Não quero algo sério com você Toda oて Air Toda oi Obrigado.